O vereador Marco Longaray, a sua posição sobre a 100% da contratualização do SUS no hospital Nossa Senhora Aparecida? Fábio e ouvintes da Acústica, diante do cenário que se apresentou, o hospital com dificuldades e sem perspectivas de continuar atendendo serviços num futuro imediato, e diante da possibilidade da contratualização, onde o governo do estado aporta recurso para o custeio dos serviços e com apresentação de projetos também pode inclusive haver investimentos, então eu pensei no conjunto da população, que é o mais importante. A gente sabe que tem a questão dos médicos, tem a questão dos convênios, dos particulares, mas nós estávamos diante de um cenário aí que poderia se agravar nos próximos meses. Então essa é a razão de eu ter optado por 100% SUS, espero que seja bom, que haja investimentos, que melhore a qualidade, os serviços aportados, e que isso seja bom para toda a população. Mas doutor Marco, o senhor não se preocupa com a questão eleitoral, que isso possa trazer, numa alteração de governo do estado, trazer algum prejuízo ao hospital, à nossa comunidade? Eu imagino que até a contratualização efetivamente vá se demorar alguns meses, tem se falado em dois, três meses, em alguns lugares tem até excedido esse tempo. Eu espero que isso não seja motivo, quando oficialmente se registrar a contratualização, não gere impasse por questões eleitorais momentâneas, porque estamos em um ano de eleição para o governo do estado, principalmente, que tem a relação. A senhora acredita que qualquer governo que esteja no governo em 2015, compartilhará com esse tipo de contrato? O governo do estado está desafiado a cumprir os 12% que não vinha cumprindo, e o governo Tarso tem se aproximado muito desse percentual, e se uma política instalada, que não é uma política de governo, se é uma política do SUS que está se propondo para a Camacuã, eu vejo que se ela estiver dando certo, nenhum governo mudaria e contrariar e ir contra os interesses da população.